Oi gente, tudo bem? Que Deus abençoe cada um de nós. Olha, eu estava aqui refletindo sobre o processo de cura. Para uns é muito difícil reconhecer que precisa ser curado, ser tratado em determinada área. E para outros é mais fácil. Mas Deus fala assim que para começar um processo de cura nós precisamos crer, confiar, confessar e se entregar. Para mim, acho que a parte mais difícil é confessar, é reconhecer que eu preciso ser tratada e ser curada. Então, eu deixo aqui a reflexão para vocês. Em que área da sua vida você precisa ser tratada, que você precisa ser curada? Para mim, um ambiente que me ajudou muito a tratar as minhas feridas, a ser curada em várias áreas, em várias situações da minha vida, foi o louvor e a adoração a Deus. Quando eu entro nessa atmosfera, nesse ambiente de louvor, Deus, ó, manda. Me dá cada chinelada que eu falo, meu Deus, é isso, pai. E ali Deus vai me levantando, vai me levantando, vai me mostrando as coisas que eu preciso. E é tão, assim, sobrenatural esse ambiente de adoração, que em muitas situações da minha vida eu sou tratada e curada ali. Então, eu convido a você a buscar em Deus que ambiente, que atmosfera, que lugar secreto é esse que você precisa. Reflita nisso, pra mim, o meu lugar secreto é no ambiente de adoração e de louvor a Deus. E pra você, qual é o seu lugar secreto? Compartilha aqui. Beijo.